Nesta semana, o Nação volta a 1910 e resgata a história da Revolta da Chibata. Essa foi a mais importante, a maior revolta das marinhas de guerra do século XX. Uma homenagem a João Cândido, o almirante negro. Meu pai virou uma figura nacional, uma figura popular. Ele não é um herói da elite, é um herói do povo. Documentário especial dividido em duas partes. Menção honrosa no Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de 2015. Nação, neste sábado, 11h30 da noite. Trini Escute. Trini Escute. Amos. Obrigado.